Pois é galera, Nádia recusou o pedido da Jaqueline de ir para o rancho Diz que não vai, que tá cansada Márcia conversou com a Nádia aqui e Nádia falou que não vai para o rancho Que não vai porque tá cansada, quer dormir, quer descansar E a Márcia falou, só tô falando isso pra você porque a Jaqueline me pediu A Jaqueline falou porque não quer as meninas e tal E daí ela convidou você para participar do rancho Até porque você ainda não foi e se você queria ir Mas por amor de Deus, não joga isso aí em dinâmica Porque não tem nada de falsidade, não tem nada de jogo ou antijogo Isso só foi um pedido só da Jaqueline Pra você participar do rancho, mas é com você E aí você quer, ela falou que não queria Que ela tá muito cansada e aí também ela não vai jogar isso em dinâmica Dão um abraço e ela disse que entendeu e não vai jogar isso em dinâmica Vocês acham que ela não vai jogar? A primeira oportunidade eu tenho certeza absoluta Que a Nádia vai jogar na dinâmica Vocês vão ver se ela não vai jogar Escuta o que o papai aqui tá falando, hein Primeira oportunidade ela vai jogar sim na cara da Jaqueline Ainda bem que entre erros e acertos A Márcia Ful falou que foi ideia dela e do André Mais uma vez, que foi um pedido dela e do André pra Jaqueline Jaqueline falou que ia chamar ela pra roça Mais uma vez, pedido dela e do André Jaqueline aceitou a ideia de levar a Nádia Então, quando chegar no jogo da Discord eu vou trazer tudo isso a tona aqui também Porque minha cabeça é um HD, tá? Eu lembro, eu lembro E a Nádia falou que não vai usar isso na dinâmica da Discord Mas eu acho que vai sim Lembro que a Jaqueline é dona das suas opiniões Dona do que fala Então, cabe a ela aceitar ou não o que o André ou o que a Márcia fala Inclusive ela não aceita nada que a Márcia fala, né? Ela escuta um pouco o André Mas a Márcia ela não escuta nada Então, pra deixar bem claro Quando eu falei hipocrisia A palavra hipocrisia não é justificando que você tá errado no que você fala Porque eu também sou hipócrita Na hora que eu vi a mensagem eu também fui hipócrita E falar, porra, Jaqueline Brincadeira, né? Levar a Nádia Eu fui hipócrita Eu, o André Gogo, fui hipócrita também Então, assim Depois que eu vi o contexto da história e da conversa Eu me redimi E também falei a mesma palavra Não vamos ser hipócritas Tá bom? Então é isso, gente Não vai, ponto final O André e a Márcia foi Ponto, jogo certo